A gente sabe que no mundo inteiro existe magia, principalmente nos povos antigos, né? Quando a gente fala de um país muito antigo, eles mexem com coisas muito antigas que poucas pessoas têm acesso. E aí muitas perguntas surgem, e no mundo árabe? Como que é feito isso? Será que os muçulmanos mexem também com esse tipo de coisa? Sim ou não? Claro, né, meu amor? Como povos antigos, tem, tudo tem, porque o ser humano tá tudo junto e misturado aqui no mundão de meu Deus. E no vídeo de hoje, eu quero desmistificar a parte mística do islamismo pra você e também acrescentar algumas curiosidades que eu tenho certeza que você não conhece e que vai te deixar de cabelo em pé. Oi, oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou Raya Zayed, oficial, e sim, hoje eu vou te desmistificar todos os babado que tem aqui no Egito sobre o negócio de magia, se eles mexem com isso, não mexem. Então a primeira coisa, a gente precisa entender o que é religião muçulmana. A religião muçulmana é a terceira religião de Deus. Deus mandou três religiões à terra, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Cada um tem o seu profeta, né? Você tem o Moisés, você tem Jesus e você tem o profeta que no Brasil a gente chama ele de Maomé. Mas no mundo árabe, na língua árabe, ele chama Mohammed. Alguns islâmicos brasileiros chamam o Maomé de Mohammed, que aí já é a palavra Mohammed abrasileirada. Então, algumas curiosidades é que, por exemplo, dentro da religião islâmica, Jesus, ele é uma figura super importante. Ele é reconhecido como o Messias e como o percussor, 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 como o que veio antes de Mohammed. Ou seja, foi o Messias, o profeta, uma das divindades mais importantes entre os profetas, que veio justamente para preparar o terreno, vamos dizer assim, de uma forma grotesca, para os muçulmanos. Porém, para o islâmico, Jesus não é o filho de Deus. E sim uma divindade, um profeta super importante, que deu a origem ao evangelho cristão, que foi quem criou a religião cristã. E, pelo amor de Deus, vamos respeitar, porque todo mundo tem direito a acreditar no que bem entender. Por exemplo, no judaísmo, quem é Jesus para os judeus? Jesus foi um rabino muito importante para outra facção dos judeus. Ele foi um líder religioso, mas sem nenhuma divindade. Ele não é reconhecido como Messias, ele não é reconhecido como filho de Deus, e ele não é reconhecido como profeta. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ela é altamente reverenciada no islâmico. E ela é considerada também uma das mulheres mais virtuosas e importantes da história. Os muçulmanos também, eles acreditam em muitos ensinamentos, assim como os cristãos, como o poder da caridade, o poder do perdão, o poder da compaixão. E isso faz o fundamento da fé islâmica, assim como é o fundamento da fé cristã. Aí a gente vai falar das divisões do islamismo. Alguns braços, não consigo falar sobre todos. Mas os mais importantes, dentro do islamismo, você tem o sunni e o shia. O sunni, o sunita, ele é quem segue a palavra de profeta Maomé. E o shia é quem segue a palavra do profeta Ali, tá? Que era sobrinho do profeta Maomé. Mas aqui é uma outra treta que teve lá quando o profeta Maomé faleceu de divisão de povos. Não vem ao caso agora porque a gente quer aqui do nosso contexto de vídeo. Os shias, geralmente os shiitas, eles são mais tradicionais, eles seguem com mais radicalismo a religião. E os sunitas são um pouco mais, digamos assim, modernos, um pouco mais flexíveis, tá? Isso da forma grotesca pra gente entender. Aí nós temos, que é pouco conhecida, que são os sufis. O sufismo, ele é a parte, vamos dizer assim, mística da religião muçulmana. Dentro do sufismo tem vários braços. Mas eu vou pegar pra você aqui, na maior parte das vezes, quem segue o sufismo é chamado de sufi. E os sufis, eles usam como práticas a meditação, a dança. Dança não uma dança como a gente conhece, não. É uma dança ritualística. Aqui no Egito, por exemplo, a gente tem pros turistas, nós temos uma apresentação desses rituais, que é usado música e dança, a dança sufi. E essa dança é uma dança que é justamente pra elevar o seu consciente com o inconsciente divino. Então é uma forma de meditação que eles usam. Com a música, determinadas palavras, ritmos específicos que são usados dentro dessa música, também utiliza técnica de respiração. E também dentro dessa dança, pros mais elevados, eles usam o girar como uma forma de entrar em transe e ficar mais próximo à consciência divina. Claro que isso tem vários detalhes, várias coisas que agora a gente não pode estar falando aqui, porque senão a gente vai ficar uma hora falando sobre isso. Mas o que você precisa saber, a base você já tem. A base sufi, eles não mexem com entidades. É somente a consciência humana com a consciência divina, numa união através da meditação. Essa é a base e isso é o que a maioria dos sufis seguem. Mas aí você tem uma pequenina parte dos sufis que eles usam também. Toda essa técnica que eu falei pra você para se comunicar com os seres do plano espiritual. Que para nós, ocidentais, a gente chama eles de gênios. No Oriente Médio é chamado de gins. E no Egito é chamado de gins. Gins é a palavra no plural. Gin é a palavra no singular. Os gins, quando eles são manifestados, assim como nas religiões de origem africana, nós temos os do bem e os do mal. Você tem dentro da história, por exemplo, muitas pessoas conhecem a história do profeta Salomão. Salomão, ele era uma pessoa que ele tinha controle dos gênios. Esses ensinamentos do Salomão passou de geração por geração, chegando agora nos tempos atuais, nesse pequeno grupo de pessoas. Para quem é islâmico mesmo, da tradição, não mexe com essas coisas. Dentro do Egito, os sufis que trabalham com essa parte de gine, falar com os seres, o negócio é bem pesado quando você vai para a parte mais do ocultismo. Para esse pequeno grupo de pessoas que trabalham nessa parte mais oculta do sufismo, a gente tem coisas que são, assim, completamente difíceis de a gente acreditar. Aí, dentro desse braço do sufismo, essas pessoas que trabalham com a parte espiritual e conversam com os gins, eles fazem de tudo. Você tem dividido aqui a parte que só trabalha para coisas do bem, para trazer prosperidade, para trazer saúde, curar doentes, exorcizar pessoas que estão ali possuídas por um gin, baixa vibração. E tem os caras que fazem aquilo para pegar as coisas ali mais pesadas mesmo, que é trazer a pessoa amada em três dias, para separar dois casais que estão se amando ali. E aí, por aí vai. É igual no mundo inteiro. Qualquer povo no mundo que tem alguma parte ali de magia, sempre é... você vai ver, termina na mesma coisa. Curiosidade, na verdade, é que aqui, no caso, as pessoas que mexem com isso, elas são extremamente religiosas. Então, você tem, por exemplo, mulheres que fazem isso, que são poucas, mas são videntes. Mas, os homens que fazem isso, que é a sua maior parte, os mais conhecidos e que ganham muito dinheiro para fazer isso, são homens. E esses homens, eles são sheiks. O sheik, ele é o padre da religião muçulmana. Então, geralmente, quem faz esse tipo de trabalho mais aprofundado, mais sério, trabalhos mais poderosos, são, geralmente, os homens. Tem mulher que faz? Tem mulher que faz. Mas, elas não são tão divulgadas como os homens. Então, os homens, eles são conhecidos por quê? Porque eles, dentro de uma mesquita, eles são ali o líder religioso da mesquita. Trabalha também, além de trabalhar como sheik ali, padre, né, líder religioso, ele também é sufi, porque, geralmente, precisa, não necessariamente, que todo cara que trabalha com isso, todo sheik que faz essa parte espiritual ali, mais aprofundada do misticismo, ele tem que ser sufi. Não, não é obrigatório. Mas, geralmente, os caras que fazem isso, eles são sufis. Justamente por causa daquela coisa que eu falei pra vocês, da meditação e sair do corpo pra consciência humana com a consciência divina. E o que mais me surpreendeu, dentro dessa pesquisa, é que eles vão fazer os trabalhos, geralmente, eles vão em cemitérios, por exemplo, pra fazer esse tipo de trabalho. E quando eles fazem esse tipo de trabalho, eles também utilizam de humanos pequenos, entenda a palavra, tá? Que ainda estão ali crescendo, porque são pessoas puras, e que, geralmente, quando vêm fazer esse tipo de trabalho, são pessoas que têm já uma mediunidade. Então, são pessoinhas que têm uma visão do mundo espiritual, têm algum tipo de contato. E, geralmente, eles pegam até o sétimo ano desse ser humano, entendeu? Porque é quando a mente tá pura e não tem conhecimento de nada. Então, fica um canal aberto entre o mundo humano e o mundo espiritual. Como que funcionam os preços desses caras? Vou falar caras, tá, gente? Porque eu tô pegando aqui a maioria. Claro que, como eu já falei, tem mulher também que faz. O preço dele depende do tamanho do poder que ele tem, vamos dizer assim. O tanto que ele consegue te revelar é o tanto que ele vai cobrar. Isso é errado? É errado. Os islâmicos mesmo, as pessoas, seguem a religião certinho, ali que são tradicionais, eles condenam esse tipo de prática. A não ser que essas pessoas, no caso, esses caras que têm esses superpoderes, vamos dizer assim, eles usem seus poderes para ajudar os mais necessitados. Tipo, uma pessoa que tá ali possuída, uma pessoa que tá muito doente por fundo espiritual, aí esses caras vão lá e ajudam de graça, sem cobrar nada, sem aceitar nada em troca, somente por fazer a caridade, porque também existe essa vertente, tá? Mas aqui a gente tá falando, a gente quer a parte babadeira mesmo, né? Então, esses caras aí que são errados, que fazem essas coisas por dinheiro, eles cobram muito dinheiro. E, geralmente, eles atendem quem? Eles atendem sheiks do mundo árabe. Sheiks, aqui que eu tô falando agora, é dos príncipes. É um título de nobreza. Reis, homens de negócio, que precisam fazer um super negócio, fechar um acordo. Esses caras que atendem esses homens de negócios, essas pessoas importantes que têm muito dinheiro, eles não atendem pessoas normais, assim como eu, como você, porque a gente não pode pagar o preço deles. E, assim, é muito dinheiro, até onde eu pesquisei, é muita grana mesmo. E aí você deve estar perguntando assim, poxa vida, mas que coisa chata, né? Esse povo aí tem isso. A gente não pode esquecer que isso daqui, como eu falei lá no começo do vídeo, é uma minoria dos religiosos. E isso daí é no mundo inteiro, porque quando a gente fala de religião, a gente tem a parte mística do islamismo, a gente tem a parte mística do cristianismo, vocês conhecem, no Brasil a gente tem várias vertentes místicas que a gente já conhece. E também, dentro do judaísmo, você tem também a parte mística. Por exemplo, uma das partes místicas que é a mais divulgada pelo mundo inteiro, que é a Kabbalah. A Kabbalah também, ela tem a parte positiva, e a parte negativa, assim como tudo, porque mexe-se com energias. E as energias, sempre você tem a positiva e a negativa. E quando a gente fala de religião, a gente sabe que Deus, Ele dá pra gente a religião e os ensinamentos dEle, a bondade, a compaixão, o perdão, né? E tudo isso aí que a gente conhece como a religião de Deus, a coisa boa, né? O ser humano ser melhor. Mas aí você tem o Shaitan. E o Shaitan, ele fala com o homem, e aí ele modifica a religião, dando justamente poderes, né? Poderes que não deveriam estar ali, porque a gente sabe que não pode mexer dentro do destino das pessoas. E isso Deus fala muito forte dentro de todas as religiões, que você tem o bem e o mal, só que você tem o livre-arbítrio de escolher pra onde você vai, se você vai pro bem ou se você vai pro mal. E isso não é só no islamismo, ou só no cristianismo, você também tem no judaísmo. Então todas as religiões passam por isso. Entre outras religiões que não são as abraânicas, mas que você tem aí, né? Que também tem o lado bom e o lado ruim da coisa. Dentro do Alcorão, eles falam sobre o mal-olhado. Eles têm, inclusive, uma surata de proteção contra o mal-olhado. Dentro do Alcorão, tem uma surata que Deus ensinou, que é contra os jins, contra as entidades perversas que fazem você cair em tentação, e os homens que também fazem você cair em tentação. Os homens aqui no sentido de ser humano, tá? Porque segundo os ensinamentos islâmicos, você tem o jim, a entidade, que faz você errar, que fica ali na sua orelha, falando que você tem que fazer a coisa errada. E você também, às vezes, tem uma pessoa próxima a você, aqui já é a minha visão, né, de religião. Uma pessoa próxima a você que fala ali, fica, sabe, jogando alfinete sobre uma outra pessoa, até você errar, cair em tentação e fazer uma coisa errada. Quem nunca, né? Quem nunca já foi influenciado por um outro ser humano a fazer uma coisa errada? Seja experimentar um cigarro pela primeira vez, seja dar um gole numa cachaçinha ali, num momento que você não poderia dar. Quem nunca? Então tem uma surata, inclusive, que eu separei aqui pra você, que a gente costuma falar quando a gente vai sair de casa, quando a gente vai encontrar com pessoas. Quando a gente acorda, é bom falar justamente pra você ficar blindada desses sussurros, das coisas negativas. Então essa surata, ela é justamente de proteção. É uma surata pra proteger você contra as influências negativas, seja da parte espiritual, do plano espiritual ou do plano dos homens mesmo. Tem até uma surata de proteção que você pode recitar antes de sair de casa, assim que acorda, ou quando você tá ali numa situação que você vê que você tá ali em perigo de cair em tentação, aí você recita esse verso aqui do Alcorão, que é a surata do homem. É curtinho. Quando fala surata do homem, o homem, que aqui é falado, é o ser humano, tá? Em árabe, ele chama Enes. Enes é ser humano. Mas traduzindo no português, eles traduziram como surata do homem. É bem curtinho. Dizem, Refúgio-me no senhor dos homens, o rei dos homens, o deus dos homens, contra o mal do sussurrador, o obsconzo, que sussurra perifídeas nos peitos dos homens, seja ele dos jins, seja ele dos homens. O Alcorão, ele é recitado em árabe clássico, mas é um árabe muito, muito difícil. É, assim, o suprassumo da língua. Então, por isso que aqui, quando eles traduziram para o português, eles têm essas palavras aqui, dificílimas, como perfídias e como absconzo. Depois a gente procura no dicionário. Essa surata é justamente para você não cair em tentação. E é incrível, porque, assim, quando você fala sobre esses rituais que eles mexem com esses seres, né, você tem, durante as passagens da história, quando você entra dentro das histórias mais profundas dos profetas, sendo Jesus, sendo Moisés, sendo Maomé, todos esses profetas passaram, por algum momento, por tentações, né, que são as provações da vida. E justamente por eles terem ali a sua parte humana, eles têm que provar a Deus a sua fé, a sua fidelidade a Deus, né, o seu comprometimento com Deus, e resistir a essas tentações. E aqui entra, de novo, esses caras aí que trabalham com essa parte mais mística da religião. Porque eles trabalham justamente com isso, com a fraqueza do ser humano. Então, por exemplo, quando eles vão lá, pegam aquela, como eu falei, aquela pessoinha pequena para fazer aquela visão ali. Aquele ser entra justamente naquela pessoinha por ela ser pura. E aí, isso daí também vai dar uma credibilidade na minha fraqueza. Porque eu, como ser humano, vou ter a fraqueza. Vou falar assim, essa pessoinha não poderia estar inventando isso, porque como que uma pessoinha vai inventar, né, uma, ali, uma possessão, né, e tá falando coisas que eu preciso saber. Então, é tudo muito articulado justamente com a fraqueza do ser humano. Tanto é que aqui eles falam que quando você tá ali, ligada com Deus, quando você tá com a sua religião, com a sua fé, a sua fé interna mesmo. E aqui, no caso, quando eles falam sobre a sua religião, eles nem estão se referindo ao islamismo, mas eles falam com a sua crença no seu Deus superior, no seu Deus único. Então, eles falam que quando você tá ali, toda linkada com o seu Deus, né, com tudo em dias, fazendo a caridade, fazendo o bem, tendo compaixão dos outros seres humanos e dos outros seres vivos, você está muito mais blindada do que uma pessoa que vive ali na esbórnia, do que vive ali uma pessoa bebendo direto, fazendo coisas erradas direto, então, sem estar rezando, sem estar falando com Deus, então, essa pessoa, ela tem mais chance de sofrer ataques externos dessas forças negativas. Quando a gente fala sobre mágica, a gente tem em todos os povos do mundo, se você procurar na Europa, tem, no mundo árabe tem, nos Estados Unidos tem. quando a gente fala mexer com o lado que a gente não conhece, né, sempre você vai achar pessoas que aí cada um tem o seu título lá, que é dado por a sua religião, pelo seu país, mas quando você mexe com essas coisas, eu acho que fica mais profundo e mais perigoso quando você mexe com coisas antigas, com seres antigos. E por isso, eu tenho muito medo dessas coisas, eu tenho muito cuidado pra falar sobre isso, pra ver, que nem vocês sabem que eu fui numa bruxa por um acaso, eu falei pra vocês aqui. Essa mulher, por exemplo, essa bruxa que eu fui, ela é uma pessoa super religiosa, mas ela não faz trabalho. Ela é uma pessoa que trabalha somente por bem. Tanto é que ela só falou, deu as previsões que ela tinha que dar pra mim, porque ela foi obrigada. Segundo ela, tinha uma entidade ali do lado dela que tava querendo falar comigo. Eu fui acompanhar a minha vizinha. Minha vizinha que foi lá fazer a consulta dela mensal que ela faz com a mulher. Eu não, eu só fui acompanhar, porque depois a gente ia encontrar com umas outras pessoas que não vinha ao caso, a gente ia tomar um café e eu fui. Eu ia ficar na sala de espera e a mulher mandou me buscar. Então, essa, por exemplo, essa bruxa, ela é uma pessoa super religiosa, mas ela não faz esse tipo de trabalho. Ela não traz a pessoa amada, ela não faz nada pra prejudicar ninguém, não. Ela só lê ali o negócio que ela tem que ler, o seu futuro, a sua borrinha do café, digamos assim, e pronto. E ela ganha seu dinheirinho. Cobra pra fazer isso? Ela cobra. Mas ela, até onde eu sei, não sei quanto que ela cobra, porque ela não cobrou nada de mim, porque como eu não fui lá pra consultar com ela, ela falou porque ela queria falar. Até, assim, dentro da minha crença aqui, do que eu já vi na minha família, às vezes a gente fala que essas pessoas fazem isso pra poder trazer você de volta e da próxima vez elas pegarem seu dinheiro. Mas quando eu voltei lá, porque eu voltei porque eu tava com medo, vocês lembram disso? eu fui lá e eu não fui cobrada. Então ela é uma pessoa que, assim, eu diria que ela é uma pessoa do bem. Não conheço, não tenho amizade, então não posso dizer, assim, 100%. Mas acredito que ela seja uma dessas pessoas que são abençoadas por Deus, por ter uma visibilidade, né, atrás do véu espiritual e não usa isso para o mal, e sim para ajudar as pessoas. Porque até onde eu conversei com a minha vizinha, ela resolveu vários problemas de saúde da família da minha vizinha. A minha vizinha tava indo lá nessa época justamente por causa da mãe dela que tava muito doente. Hoje em dia a mãe dela tá melhor, mas claro que tudo com consulta médica, indo fazer todos os tratamentos que tinha que fazer, tomando a sua química do jeito que tinha que tomar, mas também pedindo ajuda no plano espiritual. Segundo a minha vizinha, a mãe dela está bem melhor, está quase que recuperada, mas os médicos já haviam dito que o caso da mãe dela não era uma coisa terminal, era uma coisa em início, descobriram cedo, então deu pra curar. Mas quando a gente vai falar dessas coisas ou visitar essas coisas que a gente não conhece, tô falando essas coisas não é por falta de respeito, É simplesmente por limitações aqui da plataforma que eu não posso falar abertamente. Mas quando a gente vai procurar esse tipo de ajuda, de coisas que a gente não entende, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como a gente não entende, às vezes você acaba sendo enganada, acaba pegando e pagando um dinheiro e não tendo o resultado que você queria, ou às vezes você não pode estar pedindo por aquilo que você está pedindo, uma coisa que eu aprendi na minha vida assim, lendo, pesquisando, durante esses anos todos de vida, não tô nem falando de Egito, tá? Mas é que essas coisas, por exemplo, você vai lá num lugar desse pra pedir pela sua saúde, tudo bem, é válido. Pela saúde que minha vizinha frequenta pra poder pedir pra saúde da mãe dela, é válido. Agora, você pedir pra trazer o BOF lá que você queria, ou pra separar não sei quem, ou pra trazer dinheiro, essas coisas não, porque sempre tem um efeito dominó. pra tirar uma coisa de uma pessoa e te dar isso, isso aí vai, sabe, outra coisa, e como a minha avó que Deus a tenha dizia, às vezes o shaitan, né, ele te dá com a mão direita, mas ele toma com a mão esquerda, então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, ficou meio confuso? Ficou meio confuso porque tenho que falar com cuidado, tô falando da religião dos outros, né, e sem contar que eu não posso usar abertamente. E por que que eu fiz esse vídeo? porque eu, nos próximos vídeos, eu não sei exatamente quando vai sair porque eu tenho que acabar de assistir essa série, eu tô assistindo uma série que fala muito especificamente sobre isso. Então, quando eu chegar a relatar a série pra você, eu gostaria que você entendesse todo o fundamento que vai estar dentro da série, que é uma série super rica em termos de conhecimento geral sobre outros povos e sobre muitas coisas místicas que existem nesse mundão de meu Deus que a gente nem fazia ideia que existia, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você chegou até aqui, é porque você gosta do canal. Então, indica o canal, posta no seu Instagram que aí eu reposto você, tá bom? Então, ó, um beijo bem no meio do seu coração e fui!